Eu construí muros ao redor do meu coração E descobri que tudo isso foi enganado Transformá-los em pontes foi a solução Pra acabar com medo que invadia meu peito É que sou apenas uma confusão Mas a partir de você aprendi a seguir em frente É que você veio me ensinar O que era o amor, a dor e se fazer ausente Mas agora com um novo amor Descobri como cicatrizar a dor Mas agora com um novo amor Descobri como cicatrizar Eu destruí os muros ao redor do meu coração Ao invés disso fiz pontes e tô cantando essa canção Estou feliz mesmo que sem você Você me ensinou a amar e ao mesmo tempo sofrer Eu destruí os muros ao redor do meu coração E descobri que nada disso foi em vão Eu destruí os muros ao redor do meu coração O que é isso?